E hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando eu digo que moro na Alemanha. Muita gente me pergunta, Adriana, alemão é muito difícil? Como é que você consegue falar alemão? Gente, alemão é muito difícil sim, é um idioma difícil pra caramba, sabe? Eu já falava inglês antes de eu vir pra cá, eu tenho um espanhol básico, assim, eu fiz um curso basiquinho de espanhol, né? Eu fiz um ano de francês na minha escola quando eu estudava ainda no colégio. Eu fiz um pouquinho de italiano, foram alguns meses de italiano num curso, uma fase que eu quis fazer italiano. Então, assim, eu tenho uma certa base, em inglês eu falo muito bem, mas as outras línguas eu tenho uma certa base de gramática. E fora que eu dei aula de português um tempão aqui, dois anos e pouco numa escola de línguas aqui na Alemanha, eu ensinei português e, modéstia à parte, eu tenho um dos meus fortes de matérias, assim, é português, eu tenho uma boa gramática, uma boa base de português. Eu raramente cometo erros, seja falando, seja escrevendo. Então, eu posso dizer assim, alemão gramaticalmente falando é um idioma mega difícil, porque tem, primeiro, tem três artigos, né? Tem o neutro, o feminino e o masculino. E tem a declinação também, que é muito, dos pronomes, que é muito difícil. E, enfim, é tão difícil para escrever quanto para falar. Escrever é mais difícil do que falar, para mim. Mas falar também, falar correto e falar sem tantos erros gramaticais ou até erros de pronúncia, né? Claro que é difícil, mas entre falar e escrever, escrever ainda é mais surreal, porque se você escreve um texto grande, a probabilidade de você fazer, cometer erros naquele texto é grande. Mas, gente, não pode ser um motivo para você deixar de vir para a Alemanha, porque não há, não há, não há idioma que você não possa aprender. Você, claro que você pode ter dificuldade, até porque aprender idiomas é uma questão de talento, tá? Não é só uma questão de querer, é também uma questão de talento. Tem pessoas que têm mais talento que outras para idioma. Sei porque, quando eu dei aula, eu tinha alunos, gente, que aprendia sim o português, e tinha alunos que tinham mega dificuldade para sair do primeiro módulo. Então, assim, idioma é uma combinação de talento com esforço. Mas, se você tiver um talento razoável e se esforçar muito, você vai aprender. E, gente, não pode ser desculpa para você não vir para a Alemanha. Se você tem, por exemplo, passaporte europeu, se você tem uma oportunidade de vir para a Alemanha, ou se você tem amigos, ou se você tem parentes que querem que você venha, ou se o seu sonho é vir para a Alemanha, então tente, não fique parado por causa do idioma, não fique perguntando muito. Ah, é difícil. Entre no curso e aprenda, estude. Para de ficar se baseando no que os outros falam. Porque, de repente, para mim, não é tão difícil. Mas, para uma outra pessoa, é mega difícil e impossível. Eu conheço pessoas aqui, que moram aqui há 5, 6 anos, e não falam. Eu conheço brasileiras que não falam alemão. Eu tenho uma amiga que ela trabalha fora, ela, enfim, ela sai, ela tem amizades, mas ela fala um alemão muito precário, quase nada, praticamente nada. Então, não se baseie pela opinião dos outros. Tente, estude, tente. Se você fala inglês, então, melhor ainda. A sua chance de se comunicar aqui é muito grande, porque a maioria das pessoas fala inglês. A geração um pouco mais velha não é tão aberta para o inglês. Mas, os jovens alemães, quase 100%, quase 100% falam inglês. Então, se você tem inglês, você se vira, sabe? Você se vira no início, mas não deixe de aprender o alemão. Não estou dizendo que com o inglês é o suficiente, não, tá? Vocês têm que aprender o alemão. Se você vem para a Alemanha, tem que falar alemão. Não vai conseguir ir muito longe só com o inglês. Mas, claro que é melhor do que nada, tá? Mas, gente, para o dia nascer feliz, não fique perguntando muito. Faça, estude, entre num curso. Se você não puder ainda entrar num curso, estude online, estude pelos cursos que tem no YouTube, estude, sei lá, estude por livros. Mas, um dia, você vai ter que fazer um curso, porque eu não acredito que uma pessoa possa aprender alemão sem fazer um curso. O alemão é uma língua, outros idiomas, tudo bem, talvez. Mas, o alemão é uma língua que precisa de... que você tem um professor, de preferência nativo, né? De preferência nativo. Eu nunca estudei alemão com professores de outra nacionalidade. Alemão, você tem que estudar com alemão, tá? Mas, claro, que se não der também, se você está aí no Brasil e não tem um professor que seja alemão, o professor é brasileiro e fala alemão, tudo bem, gente, faz o curso com ele, melhor do que nada. Mas, de preferência nativo, tá? Porque nativo, você não vai ter problemas do... você não vai aprender um sotaque errado, você não vai aprender uma gramática que, de repente, algum errinho ali está ali, ele não... nem o professor sabe que está errado, sabe? Só quem nasce aqui, só quem estuda o idioma muito bem é que... é que pode ensinar, né? Alemão é um idioma que não é qualquer um que pode ensinar. Então, eu não confio em professores que não sejam nativos. Porque se você... se você vê alemães cometendo erro, imagina estrangeiro, né? Eu vi, eu já vi alemão falando errado. Então, se você vê alemão, como brasileiro, né, gente? Tem um monte de brasileiro que fala errado, português. Então, tem alemão também que fala errado. Se você vê alemão escrevendo e falando errado, imagina, né, um estrangeiro. Então, tente aprender, tente fazer um curso e venha para a Alemanha. Não deixe de vir por causa do idioma, tá bom? É difícil? É, mas não é impossível. Nada que você queira muito, quase nada, é impossível. Quase nada, né? Ok, gente, então... É isso o meu recado de hoje. Aprenda alemão, estude, não se influencie por outras opiniões, ouça as outras opiniões, mas você não desanime, porque você vai ouvir e vai ver que de 10 pessoas que você perguntou, as 10 falaram que é muito difícil. Então, você vai falar, pô, todo mundo está falando que esse idioma é muito difícil e eu não vou, então, aprender. Não, gente, esquece, relaxa. Estuda, estuda. Estuda que você aprende... Ah, quanto tempo, Adriana? Sei lá, sei lá quanto tempo. Depende de você, depende do seu talento. E eu demorei seis meses, mais ou menos, né? Aliás, eu estudo até hoje. Eu aprendo até hoje. Mas seis meses, mais ou menos, eu demorei para falar um alemão razoável. Né? Então, eu estou falando razoável até hoje. Não, eu falo bem. Mas, claro que eu cometo muitos erros. Então, gente, tempo é relativo. Eu não posso... Não é uma forma. Eu não posso chegar para você e falar, ah, meu filho, você vai aprender em seis meses. Não, eu não sei. Eu aprendi seis meses. Agora, você pode aprender em um ano. Você pode aprender em cinco anos. Você pode... Praticamente não aprender. Depende do seu talento aí. Depende do seu esforço. E é isso. Depende de quanto tempo você estuda também. Por exemplo, um curso. O curso ajuda muito, né? Depende se você vai sair do curso e vai se comunicar na rua. Né? Porque se você sair do curso e não praticar, não vai adiantar muito. Então, é isso, gente. É... É relativo. Tá? Mas, por favor, para o dia nascer feliz, não ouça as pessoas. Não ouça as dificuldades. Ouça que você vai conseguir. Ouça a sua mente e... diga para você mesmo. Eu vou aprender essa droga, essa língua. E pronto. É isso, gente. Então, até o próximo, próximo vídeo. Se gostaram, bote um like aí, comentem e compartilhem. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.